Você que se emocionou com o filme As Vantagens de Ser Invisível vai adorar o livro versus filme de hoje. Isso porque nós vamos analisar as principais diferenças entre o filme e o livro escrito por Stephen Chbosky. Ah, vale dizer que Stephen também escreveu o roteiro e dirigiu o filme, ou seja, trata-se de um projeto super pessoal. A obra chegou nas estantes do mundo todo em 1999 e foi adaptada para o cinema só em 2012. Vamos logo analisar as diferenças entre as duas obras, então? Mas antes, já se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades, certo? Livro versus filme As Vantagens de Ser Invisível 1. O livro é um romance epistolar, ou seja, é contado através de cartas que Charlie manda para um amigo. No filme ele até escreve algumas cartas, mas não é um artifício usado para narrar a história. 2. No livro, o irmão mais velho de Charlie é muito mais presente. Sempre organiza passeios de carro durante as férias e conversa com o caçula sobre os problemas da vida. Mas no filme, embora Charlie tenha uma família unida, o irmão mais velho não ganha tanto espaço. 3. No livro, Candance, a irmã de Charlie, tem um namorado que é descrito como tendo um rabo de cavalo. Já no filme, esta característica vira apelido e na escola todos o chamam de rabo de cavalo. 4. No livro, Charlie entrega seu primeiro ensaio e o professor de inglês não gosta, porque ele usa muitas frases de efeito. Já no filme, o professor sempre o elogia e o apoia a escrever cada vez mais. 5. Ah, falando sobre o professor de inglês, no livro ele se chama Bill Anderson, mas no filme ele é chamado apenas de Sr. Anderson. Vale lembrar que em ambas as obras é ele quem diz a memorável frase 6. Aquela cena emocionante de Sam, Patrick e Charlie ouvindo David Bowie no túnel realmente acontece no livro, mas com uma diferença. Nas páginas da obra, eles escutam a música Landslide do grupo Fleetwood Mac. 7. No livro, a tia Ellen sofreu abusos físicos desde a infância. No filme, é apenas sugerido que ela apanhava dos namorados. 8. No filme, Charlie flagra a irmã levando um tapa na cara do namorado abusivo rabo de cavalo. No livro, a relação com a irmã é mais desenvolvida e ele até a acompanha em uma clínica para fazer um aborto. 9. No livro, Charlie separa a briga entre Patrick e Brad e ao vencer, ameaça expor Brad na próxima vez que ele encostar em Patrick. Mas no filme, ele não diz nada e tem um apagão não se lembrando da briga. 10. No livro, após o trágico fim do relacionamento entre Patrick e Brad, Patrick afoga as mágoas em noites de bebedeiras, drogas e encontros com desconhecidos. Ele chega até beijar Charlie algumas vezes. Mas no filme, este momento de depressão não é tão elaborado e os amigos trocam apenas um selinho durante um desabafo de Patrick. 11. No livro, Charlie tenta entender por que Tia Ellen fez o que fez com ele. Mas o filme não dá uma explicação para o abuso que o garoto sofreu. 12. No fim do filme, os amigos voltam ao túnel porque Sam finalmente encontrou a música que eles gostaram, que é We Can Be Heroes, do David Bowie. Mas no livro, nenhuma música é mencionada neste trecho. Estas foram as principais diferenças entre as duas obras. Mas se você lembrou de mais alguma, conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder o próximo livro versus filme, né? Ah, e se gostou, curte e compartilha com os amigos. Com certeza eles vão gostar também. E lembre-se de aceitar o amor que você sabe que merece, tá? Até o próximo vídeo! E aí